A atleta de ferroverde Maputo, Línia Zandamela, trabalha arduamente para conseguir melhorar a sua marca de 29,6 metros na disciplina de lançamento de disco. A vontade, a determinação e sobretudo a dedicação acompanham esta atleta locomotiva que pretende atacar com êxito, já no próximo mês de junho, o campeonato da cidade de Maputo. Tenho que me esforçar muito nos treinos porque lançar disco não é fácil. São provas técnicas, as pessoas precisam de muita força, muita dedicação. Nesse caso eu tenho que melhorar mais a minha técnica, que é a base do lançamento. Melhorar a técnica, ter mais força na perna. E espero ter sucesso nas provas campeonais da cidade. De 21 anos de idade, evoluindo no escalão sénior, Lina fala das suas ambições para a presente época. Para este ano, apesar de que fiquei um mês sem treinar, estou me esforçando para ganhar o feeling que perdi durante o mês que fiquei em casa. Estou a tentar me esforçar mais para ganhar força, para poder vencer, ganhar a marca, porque sem marca tu não vais a provas nacionais. A atleta do clube verde e branco da capital manifestou a pretensão de um dia poder desenvolver o lançamento de disco fora do país. Lançamentos aqui em Moçambique não são muitas pessoas que são lançadoras para mulheres, são poucas. E nesse caso nós estamos a tentar evoluir os lançamentos, nesse caso o disco, peso e d'arte feminino, para fora do país sermos grandes atletas. Caso consiga atingir a marca exigida por Nacional, Lina Zandamela vai procurar no mês de julho conquistar a medalha máxima, enfrentando alguns atletas das províncias.